E essa aqui eu vou cantar Pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda e só se fez de surdo Pra uns vizinhos lá do barco Mas amiga da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favelado também pode Olha nóis destravando no mundo E aonde nóis chegou Agora é rolezinho de porte Mas não esqueci dos bode É só merecedor Pois não desisti do corre Tô longe dos holofotes E aí galera, nosso quinto podcoutry Em nome de ótica joia Hamburgueria da casa E garagem do Tereré E aí Samuel E aí meu irmão, como é que cê tá? Ó, nós tá aqui com o famoso Dixaval de Chupitão de Primavera Carlos André Tá aqui pra dar uma palavrinha hoje pra nós E aí Carlão, como é que cê tá meu irmão? Pode se apresentar pra galera aqui Boa noite galera, sou o Carlos André Competitor da cidade do Pameri Mais conhecido como Tixaval E fui convidado pra estar aqui no podcoutry Pra não responder a pergunta E é um prazer imenso irmão Obrigado Cê tá aqui e vamos começar o batidão aqui Deixa eu te perguntar Antes de começar eu já quero saber por que Tixaval velho Rapaz, isso aí é um Tipo assim Um recado sabe como é que é galera né O tal do peão é o bicho E um dia eu tava, tipo assim, minha mãe é professora né Aí a tia da escola lá, os outros professores Chamei ela de tia da escola Ivaldo e Valdina que é o nome dela Entendeu assim que é Tia Valdina Entendeu? Aí do jeito que eles falam eu já fico de Tixaval É, só porque aí um dia eu saindo Tava indo treinar né Aí eu falei assim Tixaval ou irmão os meninos Entendeu? Da hora, galera É porque eu falei aqui em Carlos André O nome é o Tixaval do CRP Acho que esse cara não é o que eu conheço cara de André Aí ficou, tem jeito Não é mais Não, é bom demais Mas você apelou ou não? Nada Pegou sem apelou Ok, deixei Bom que pegou né Bom que pegou E aí como é que foi o seu começo? Você começou com quantos anos? Como é que foi? Começou nos vizinhos, nos treinos? Foi nos vizinhos Tipo assim, sempre gostei né De ir fazendo e andar de cavalo nesse treino Aí eu tinha um tio que morava, sempre morou na roça né É, aí eu conheci os meninos lá sabe Os meninos lá na minha cidade lá Antes eu jogava bola, gostava de jogar bola Aí eu conheci os meninos lá Que já era do, gostava também né Tipo assim, já ia nos bolão e tal Não ia muito, não rodei, mas já treinava né Aí eu conheci as, eles pegam e me carregou uma vez Foi num treinado, já montei no bezerro Aí fui bem sabe, parei no bezerro Já treinado, já do jeito certo já Não moço, sabe aquelas coisas Não, brincadeiras de novo É, foi na brincadeira mesmo Foi nem de treinado e tudo não Só montei mesmo Foi no groto mesmo É, e eu gostei sabe, eu falei não rapaz Não foi, era estranho Foi bem, eles começam a pegar no meu pé Você vira rapaz, treina e tal Já viu que você tinha uma garrinha né Aí eu comecei, não tem o bezerro, muito tempo, muito tempo, muito tempo Fui montando, montando Aí as pegou e já, mano, pulou e eu pus garrote Já te ergueu de nível já Aí fui montando os garrotes Fui em bem, fui indo bem Aí foi indo Logo que já assim, foi tudo em seguida sabe Como eu fiz assim, não Pensei comigo aí, um dia lá Foi num treino lá Aí eu tava montando em garrote ainda Tinha montado só no bezerro, mas é boibão sabe Aí eu montei num boi lá Num garrote quer dizer Lá em... Não é pra si é boi de penas Hoje em dia nem tem mais essa cia sabe Lá em Jutaíde, lá de casa lá Peguei um tênis de zelar e chamava Giramundo E ele pegou rapaz Me viu o bom no pé do trigo Dizendo balça bate e rodava na direita Rapaz, e eu fui com esses meninos e eles pegou no meu pé O vento sua atralha Que não sei o que Você não vira nada Só porque eles falam isso aqui Era pra me incentivar entendeu Não era pra me desmotivar Entendeu? Era pra falar assim Não rapaz Psicologia reversa É reversa entendeu Aí esse... Oi esse fez eu chorar nem dia bicho Eu fui no cantinho do carro assim ó Eu fui com a cabeça barra sem chorar mesmo assim sabe Entrou na sua mesa Entrou na mente mesmo Não é que eu tava... Eu tinha... Quando eu comecei no Tarize Eu tinha de 15 pra 16 anos Aí eles pegou e fez isso aí comigo E no dia eu comecei a ver vídeo boi Vendo vídeo Vendo vídeo Vendo vídeo Vendo vídeo E eu fiquei uns... Uma semana sem... Tipo assim que eu fiquei com raiva desse né Mas depois no dia ele falou né Que tipo assim... Foi pra te motivar né Pra mim entendeu Fala senão rapaz Porque viu o potencial no seu né Senão nem... Aí... Ele pegou e fez isso comigo rapaz Eu comecei a ver vídeo boi Vendo vídeo só vídeo boi dele Todo dia todo dia Pra escola Chegava da escola Ficava mesmo vídeo todo dia inteiro Aí... Quando foi no outro semana Eu fui lá de novo Aí acho que foi um bolãozinho que teve Eu peguei ele de novo Aí... Falei assim... Ah boa... É boa... E tipo assim... Eu não era de expulgar Sabe? Mas tanta raiva que eu tava Tão tanto ganhado Coitado Nossa... 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 Foi de um pulo pra fora Eu já comecei Tá... Expulgar, expulgar... Falei até feito Tanta raiva que eu tava Só queria bater Só queria bater Mostrar pra eles Só que eu... Mas tipo assim... Aí eu parei O segundo bolão Era só de uma juntada Sabe? Foi o seu primeiro bolão Foi... Na segunda semana Quase assim... Foi... Foi rapidão Aí começou ótimo Aí eu já comecei Aí tipo assim... Aí eu não tinha nada Sabe? Eu não tinha nada Aí tipo assim... Então os meninos lá Sabe? Esses meninos mesmo Aí eles juntou Pegou e... O meu opinião tinha ganhado Outra tralha E eles pegou e me deu Essa tralha A galera tudo lá Falei assim... Não vai dar pra quem Entendeu? Realmente quer Aí eles pegou e me deu Essa tralha Aí eu já... Me dei mais ainda Porque na época não tinha condição Eu gostava Mas minha mãe É... Tipo assim... Não me incentivava também Porque eu fui criado Com minha mãe Fui criado sem pai Aí... O único jeito era esse Só os meninos Me incentivaram Entendendo? Aí eu já comecei A pegar gols E foi... Foi indo Eles me deu essa tralha E eu não tinha espora Eles deu um espora pra mim Mas não tinha bota Sabe? Aqui assim... Aqui os curtos Os meninos Você é turma Você é turma Você é bom mesmo Eu fui indo com o turninho E acabava com tudo, né? Não, eu vim também Sabe? Vim também Aí eu comecei a sair com eles Eu comecei a montar nos bois Sabe? Mas foi bom, sabe? Foi devagarzinho Mas isso com 16 anos Não, eu já Mas tipo assim Eu já tinha passado Já tava com 17 Já sabe? Quando eu comecei Não tava no boi mesmo Aí eu peguei Fui andando com eles Andando com eles Eles foi e falou Não, você vai nesse Vai na que Você não pode ir montar Em qualquer boi também Senão... É, eu acho Depois você nem Não vira mais nada Aí E... Fui com eles Aí tinha um lacia Lá em Caldas Nova Lá, sabe? Cia B lá E hoje em dia também Não existe mais Aí nós foi indo pra lá E tinha uns bois Sabe? Uns boibão Aí você falou Ah, hoje não vai pedir E eles vão deixar ele pro cedo Aí a primeiro Esse foi o segundo boi Que eu montei Foi lá Pra você ver que eu nem Parei no boi É um... Um... Sim, sabe? Era pulador, sabe? Dava uns três pulos e rodava Rodava Acho que foi de contramão Não lembro, foi de contramão É, foi de contramão Então eu me desci Da hora que eu parei Pusolei as duas Fiquei em cima dele Igual que os caras deste canto Dos Estados Unidos E as coisas lá E eu puxou o papo Eu tenho uma cabaiota Assim lá velho Nossa senhora E logo eu entrei Começou a pegar no meu pé Tipo assim Como eu tinha parado Achou bom Mas eu fico rindo Fico rindo Esse negócio de aprender Depois disso O trem foi pra minha cabeça Rapaz Eu já tô no boi Parei no boi Sim, boi do treino Bate e rola Já fui bem Aí na outra semana Fui no trem Fui treinando Saber se treinar lá Lá tinha treino Hoje em dia não tem muito mais Mas direto tem Lá antigamente Aí Nós andava Não Você vê que na frente Sairia andar Ia de moto Todo mundo só tinha moto Sabia de moto E furava o pneu A vez nem ia Mas tava pra trás Não Os pneus da vida né Do moradeiro É Mas eu falei Não moço Vamos embora Se a gente quer Tem que ir Só aproveitando esse gancho Alguém dessa turma Também virou pior Virou Eu acho que A maioria virou Sabe Uns Uns Não monta mais Mas os outros Não monta ainda Dessa época Sabe Na cidade tem muito Hoje em dia ainda tem mais A galerinha nova Sabe Então Um Então O menino agora Que começou Esse dia agora Ele tá até no circuito É Eu vi Eu vi Ele entrou Um No radar No radar Não tem Acho que Não tem 3 anos Foi em 2019 Que ele começou A minha vida Aí agora Já tá no boi Falando dele Só que eu não notei a cidade Mas ele tá falando A idade Eu lembrei Aí Nós foi com essa cia lá Pegue um boi de sorteio lá Sabe Lá tinha todo sábado e domingo Todo sábado e domingo tinha Toda semana Aí eu peguei um boi lá Acho que era assunto O nome dele E disse Não Esse aí não vai nele Não Isso aí é perigoso Aí eu já fiquei Sim né Eu falei assim Entendi Mas fiquei chateado De não ir e não montar né Aí por fim Todo mundo lá Continha muito boi Às vezes era até voltar Uns boi mais frato né Aí ele pegou e voltou Um boi mais Também foi no ligeiro Lamei sabe Do lado Do lado Já foi ligeiro De um boi também Aí Foi Foi devagarzinho Aí quando foi em 2017 Que eu já tava montando Comecei a montar nos gois né Tinha um campeonatinho lá Era Tipo assim Era fazer os rodeio na região Sabe Eu chamava Equipe Sul-Goiana Hoje em dia tem essa marca Mas acho que um gol agora Mas foi o primeiro profissional Que você foi? Primeiro evento? Foi os eventos Que eu fui primeiro Sabe Aí O cara lá Eu tento agradecer muito Que foi tipo assim A minha primeira oportunidade Sabe Também Mas não tinha oportunidade Não tava muito incrível Aí Às vezes Eu rodei em dinheiro Era pago Mas era um rodeio em bão Sabe Aí eu fui No qualify Ganhei Acho que terceiro No qualify Aí já passei Já entrei Aí eu fui Nas etapas Acho que Se eu não me engano Foi a terceira etapa Que eu fui Já fui campeão Sabe Na região Sabe Tinha um Desse campeonato Eu vi mesmo Fazer uma publicação Isso foi bem antiga É Aí eu já fui campeão Aí já fui bem Já Meio dos caras lá Já não tava bem Já fui campeão Meio dia Aí depois A outra oportunidade Que eu tive Foi de ir pra uma cia Lá sabe Aí Tipo assim Eu ficava nessa Cia lá Morando lá Ficava lá E na cidade Lá do lado Que é o horizonte Ficava na cidade Aí foi lá Que eu peguei O time do boi mesmo O meu boi Lá era cinco Seis boi todo dia Se quisesse Quando tiveram minha canção Não tava Aí Nós pegou Foi eu voltar O meu boi pra lá Nós ficou montando 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 E eu falo pra todo mundo Eles perguntam Onde eu virei Tipo assim Um peão mesmo Que eu peguei o time do boi Foi lá Tinha os boi pro lado Eu vim de até um evento Eu vim de até um Os boi pro São Paulo Foi de São Paulo Aí Ou virava ou virava É lá Ou virava Aí eu vim não tá bem Eu vim que eu tava muito tá bem Aí um dia chegou de mim Tinha um tal de 120x Aí eu vim até de São Paulo Depois eu voltou pra cá Eu sei que um que é O meu esmentado Aí Eu falo assim Olha Chá lá Hoje você vai Nesse, nesse e nesse Eu falei Eu falo Eu acho que Eu não vou montar nesse boi não Aí ele falou assim Ele falou O bebê Vai tipo assim Mas Saber pra chegar pra cidade Não tá no boi Entendeu Não sabe pra mim Coisa Ele falou assim Vai Chával Tá achando que eu vou botar o Senboi aqui em casa Pra ser machucado Pra você dar trabalho Pra mim Só tô falando 100% de sua capacidade Falou assim Pra mim Eu botei isso no mercado Eu falei Rapaz Já que ele tá falando Aí ele incentivava eu Quando eu tava montando ele falava Espurei Chávala Espurei Pula fora Lá foi onde eu peguei Ele foi um cara que tipo assim Me acabou de mim Você entendeu Ou eu lembro do boi O menino lá O ratinho lá O pvd Sabe Um amigo meu Já tava nesse campeonato Mas na estrutura Entendeu Como tipo assim Era Tinha a turma que desmontava E a que montava Só que aí Ela era da turma que desmontava Quem desmontava Era os pião que montava Entendeu Porque senão fica cansativo Você ia montar E depois de desmontar E é duro bater vermelho Ixi Você tá doido Não quero descobrir não Aí eu pego e já Positivo que pareça Quando ele falou isso uma semana Na outra semana já O cara pegou e me chamou Aí eu falei Eu disse nossa sozinho Eu magrinho na época Eu ainda sou magrinho Eu ainda sou magrinho Eu era mais Bem franzirinho Falei assim Nossa ele vai matar eu lá Eu Falei Falei assim Já que eu quero Fábio falou Falei Falei então Eu vou então Eu peguei e fui Aí eu fui Primeiro rodeio Que eu fui com Iesa Já ganhei segundo Primeiro rodeio Cai só na final Lá Vendo na mão de casa Lá em Silvânia Ganhei segundo Aí na outra semana Eu não fui bem Aí desmontou Desmontou o Silvânia Que tinha que desmontar Aí fui pro outro Todo rodeio Que cavava Tinha que desmontar Aí eu peguei Depois desse eu fui pro outro E eu não Não fui pro Nogacu Rodeio até eu ganhei esse rodeio Em 2019 Em 2018 eu entrei na Ascento Fiquei em 7 E no outro ano eu fui Ganhei Rodei bom Todos me optem assim Lá no Goiás sabe Aí eu peguei Fui no Sol E ganhei Fiquei em 7 Quer dizer Nesse ano Da ferragem que eu tava Né Na outra semana eu fui pra Mara Rosa Que é do lado Ganhei terceiro Cai na final Ganhei o campeão Na final Não é Não é Nem foi que derrubou Na SEM lá Derrubou eu na final Lá no Sol Na semana Só que era foi carinha Sabe foi bucha Nem foi de final Só foi derrubar a gente Não dá nada Sabe que pra tirar a campeão Da gente De jeito Ainda com a Quarineira Ainda não Nasceu final Uma semana Sabe mas Na outra semana foi No pé do treino Aí Ô quem que foi seu ídolo O meu ídolo Sua inspiração Gosto da fome do menino aí Tem alguém que foi seu ídolo Sua inspiração Gosto dele Lá Lá tipo assim Não foi Lá tipo assim Eu sempre gostava de Tipo assim né Deus mesmo Deus tava comigo e tal Mas meu ídolo mesmo Que quando eu vim montar E até hoje eu tenho atrás Foi o Rafael de Brito É Foi Eu vi ele montar E eu falei Rapaz esse cara é bom Eu falei Eu quero ter uma traia dessa Hum Aí foi tipo assim Foi eu O meu ídolo mesmo Foi ele sabe Tipo assim Os meninos lá tudo me ajudou Eu não teve aquela coisa né Mas eu O de Brito Foi o que eu Tipo assim Tevei Muita gente Não Mas quando ele caiu Tinha um É Quantos anos você tem hoje? 23 23 é Então você tem 5 anos 2 anos É Porque ficou 2 anos parado né Pito Nós perdeu 2 anos né Aí foi Uma pandemia Também em 2009 Ganhei muito prêmio Graças a Deus Nossa Senhora Foi o 2009 foi um ano bom Mas esse ano foi Melhor Melhor Se você quer tomar uma coca Ou Tá gelada Ó Patrocino das bebidas A gente tá aqui com a ótica joia Obrigado Bruno da ótica O melhor em relógio Óculos e jóia É na ótica joia Galera Não deixa de dar uma força pra nós No instagram Segue a gente lá no instagram oficial do podcast Lá vocês vão ficar acordando de tudo De quem vai ser o próximo convidado De quando vai ter vídeo novo E a caixinha de perguntas A gente precisa muito que vocês participam E mesmo não na caixinha de perguntas Pode dar opinião Dicas Nós estamos abertos Para saber o que vocês estão gostando Ou não Vocês é o nosso termómetro É o que faz Nós vamos dar isso aqui E dá uma curtida aí O joinha E se inscreve no canal Não esquece não hein galera Vamos dar continuação aqui agora O fenômeno do rodeio aqui Rapaz Qual foi o pior sufoco Xaval Que você passou Para estar dentro do rodeio Ah Foi Tipo assim No começo Não tinha condição né Aí Não tinha condição de ir para o rodeio Às vezes Igual eu ia treinar Muitas vezes tinha que ir Tipo assim Ah Cada um dá 10 e tal É juntar a cola de plaquinha Você entendeu Aí Cada um Não dá tanto aí Para me E ela não te apoiar Tipo assim No começo Tipo assim Ela sabia Mas não gostava Entendeu Mas como Tem um amigo meu lá Marnaldo Sempre fala Tu é importante Ela ficava mais preocupada Sabe que tipo Ela ficava muito preocupada Mas A questão financeira No começo Foi bem difícil Sabe que a gente precisa né E não tem novo Tem jeito de você ganhar um patrocínio Não tem Tinha que pagar a descrição É No começo É No começo Eu rodei pago também Como eu falei para você Daquele primeiro campeonato Era muito difícil no começo Ela chegou a falar Não Você não vai mexer com isso Não Aí foi um negócio Uma vez aconteceu o seguinte Eu não ia nem no hospital Eu ia nem no hospital Eu ia pegar a raiva Eu ia pegar a raiva Aí eu fui num treino um dia Só que também A gente também Eu estava tão querendo Sabe Que você vê Uma coisa tipo assim A gente Primeiro é Deus na vida da gente Entendeu E eu fiz uma coisa na época Muito errada Eu sei que Deus não permitiu Nada de mais acontecer Porque eu vi Que eu estava na casa dele Mas eu estava na igreja E os meninos ligaram Vamos treinar Eu peguei E saí da igreja E fui treinar Vazou Então eu deixei de Pô Deus no meu lugar E fui Você entendeu Não treina Aí depois disso Eu falei Mas nesse treino você machucou? Aí eu cheguei lá Não tem um boi E já vi Já estava Naquele clima Sabe Quando eu não dei um boi Ele era bravo Nossa senhora Você está doido E eu não dei um boi Foi Deu um pulo assim Já vem rodando E eu fiquei meio de banda Eu peguei Falei Como o clima está bom Nem fez questão Desarrar Sabe quando está um treino esquisito Você não Não era para ter isso Não era para ter isso Eu peguei Fui pular fora Porque eu pulei fora Um desponto da corda Rolou na minha perna E ele puxou para de baixo Cadê o salão Ficou pulando Isso não tinha Não era só o treino Aí eu fico pulando em cima de mim Mas não pegou o pé de mim Entendeu? Só aquela barriga dele Que pegava na minha cabeça E eu ficava meio tonto Sabe? De barbeiro E eu falei Meu Deus me socorre Eu consegui ficar assim Meio de Para me levantar Sabe? Que eu fiz assim O pé de dedo passou E pegou na minha mão Aí pisou aqui na minha mão Estourou por baixo O dedo aí Que dedo fio E ele pisou por baixo E eu Que eu peguei Não, eu não vi Eu só saí meio tonto Sangão quente Sangão quente E o dedo batejando Sabe? E eu quentei batejando assim Que eu consegui subir E nascer Que eu virei a mão Falei As cor de pendurada Assim que eu não tenho mais Meu Deus Já foi ver os tempos Eu já falei Meu Deus Agora eu Assim não Vai mesmo Você seria de moto? Nesse dia nós tava E eu queria lembrar o nome do carrinho Que eu vim falar pra vocês É tipo um É um golzinho Mas com motor de Eu não lembro Que coisa É o metal de carro né Porque o motor de moto Eu até duvidei Só que era motor de Fusca Tipo um golzinho Quadrado motor de Fusca Eu tenho um nome lá Esqueci o nome Esqueci o nome Não sei Não vou nem arriscar Porque foi emprestado Na verdade eu venho do país Sabe? Ele deixou com nós Não, vocês podem ir Não foi no dia Mas vocês podem ir Aí nós foi E eu vim aqui A trem que é dedo batejando E o sangue foi esfriando A trem foi Foi doer mesmo E chegou lá Eu liguei pra minha mãe Falei Mãe Eu machuquei aqui Não treino aqui E eu tenho que ir pra Catalão Pra que eles vai precisar De fazer cirurgia no dedo Nossa E ela falou assim Você se vira Eu já te falei Mas você não tava na igreja? Nossa senhora Não e ela tava comigo na igreja Ah ela tava comigo Só que aí eu saí Tá aí Mas você falou mesmo que ia Eu falei Eu falei Mãe eu vou desvio Então me ligando Eu vou de noite alguém Falei Deu ruim Aí Como ela pegou E já não tipo assim Não me apoiava muito Na hora que eu falei Que eu tava lá no plano do socorro Que você precisa De fazer cirurgia Rapaz Essa mulher ficou doida mesmo Ela falou assim Não Você se vira Você não foi sozinha Você não manda não sei Já ficou Você quer trem de mãe mesmo Você entendeu? Falando pra gente E foi Quando é febre no lugar Chegou lá também Ela foi Com doença Ela foi Sabe? Tem como Aí na arte da Catalanche Ela precisou de fazer cirurgia Mas vou falar pra vocês Desde eu Nossa senhora E as pessoas Não pensei em desistir Sabe? Mas foi Eu tive que ficar parado E duas semanas Foi duas semanas antes Que eu rodei na minha cidade Aí você mudou? Aí eu montei Mas tipo assim Não virei mais Machucado Cabeça ruim Aí eu não virei muita coisa Mas não tem Aí Ela pegou Depois de quando 2019 Que eu comecei A ganhar um dinheirinho Um prêmiozinho Né? Quando eu comecei Foi tipo assim Foi em 2019 Quando eu comecei a ganhar um prêmio Né? Ela já começou a Tipo assim Ela fala assim Esse moleque tá no final De semana Aí dá pra você Num troquinho pra casa Aí ela fala assim Ah eu Parabéns e tudo Mas você sabe como eu gosto É Eu vou te Tipo assim Te incentivar Não vou te incentivar A parar Vou entregar nas mãos de Deus Ela falava sempre que você Vou entregar nas mãos de Deus Que eu queria falar do seu coração Você tem que fazer Ela falava sempre assim Ah mas sempre foi da igreja Sempre foi Sempre foi mulher de fé Sabe? Sempre falou isso Só entregou nas mãos de Deus Aí eu peguei E vim Vim montando Aí quando foi 2019 Aí começou os bolão Vim Fui vindo os bolão Vim montando dentro Sempre tava ganhando bolão Sempre Aí lá na minha cidade Tinha uma areninha lá Sabe? Aí tinha bolão toda semana Eles falavam assim Ah não não vai vir mais não Só o Johnny Só o Johnny Que ganha Que ganha Que ganha Que ganha Aí beleza Foi indo Foi indo Aí eu Quando foi em Abril de 2019 Não É abril de 2019 Aí a mãe Endoeceu Sabe? Ficou bem Aí foi pro TI Ficou na UTI Aí eu não tive que Combi mais treinar E eu tinha que ficar com ela Na lá Se não na UTI Mas fica lá na cidade Ficar tempo É sempre Lá com ela De cabeça Não tinha Não tinha Aí Graças a Deus Ela foi melhorando Devagar Foi melhorando Melhorando Mas tipo assim Eu acho que Quando eu vi que Eu falei assim Que Deus é vivo Foi quando ela não conheceu Que eu peguei mais Com Deus Sabe? Que eu botei em Deus mesmo Na minha vida Assim que tipo assim Eu falei não Sem Deus reencarna A gente tem que ter fé Porque na hora que ela chegou Lá no médico Lá sabe Ela tava tranquilo Ela tava Eu tô bem Eu tô bem Quando foi no dia Que eu fui lá Eu tava em coma Eu já fiquei longe Na cabeça Foi Eu já liguei Pra minha tia na hora Falei tia Eu não dou conta Ficar aqui sozinho Não Minha mãe tá assim Assim assado E eu não dou conta Não tem cabeça Não tem cabeça Aí eu comecei Eu liguei pro cara Que me chamou pra andar cabulado Marcelo Pires Me chamou pra andar cabulado E eu falei Ó Marcelo O que aconteceu assim assim Ela sabe Não vai ter como eu entrei E essa semana não Vou ter que ficar aqui com a minha mãe Aí eu fiquei Aí ela foi me orando A Deus foi me orando Me orando Me orando Aí meu aniversário Ela ainda tava internando Na UTI Só porque tipo assim Ela tava Como a tia tirava a luta da artida Ela tava meio Variando Sabe Não tava Tipo assim Falava coisa com coisa Aí eu falei Mãe que dia que é hoje E ela Que aí Foi sim Ela foi assim É meu aniversário Aí o aniversário meu Tava lá Dentro lá Aí ela pegou E me atendeu Minha tia tava comigo Foi indo Foi indo Aí eu falei Tia minha mãe tá melhor Eu vou indo No bolão ali Pra me esfriar minha cabeça Que eu tava com aquilo Sabe Assim Só Estuneada Entrando na outra E vindo naquelas Coisa esquisita De hospital Sabe Eu peguei E falei Tia eu vou no bolão A senhora vem pra cá E fica com a minha mãe Que eu vou dar uma distraída Na cabeça Ela já tá melhor Aí eu fui no bolão O primeiro bolão Eu fui Eu caí Ninguém acreditou Falou assim Não é o cê Só porque alguns já sabiam O que tava acontecendo Entendeu Entendeu Mas outros que não sabia Não entendeu Aí eu falei Ah Fala o que pros caras Aí eu voltei pra casa E eu passei no tempo No outro dia Aí eu peguei um boi Vamos rapaz No outro dia Já vim Já fiz anotar Foi o 86 lá na hora Acho que o negócio é te criticar É Aí eu disse Ah Deve ser Aham Aí eu passei o tempo Fui lá Muntei nesse boi Que eu peguei no sorteio Tirei o 86 Fui pra terceiro Muntei na final E ganhei Continui em terceiro Veio em terceiro Com os outros meninos Na ponta E a cabeça Já sentou No outro lugar Né Aí eu fui Fui Mortei pra lá Fiquei com ela Aí ela saiu Começou os rodeios Eu já fui nos rodeios Eu fui Ganhei um rodeio É Aí foi Eu rodei Da minha cidade Primeiro Fui Muntei bem Ganhei o segundo Ganhei o carro nesse ano Ganhei o carro por causa de 5 pontos Sabe que tipo assim Só o Iedo parou com as paradas tudo Caíque É o Caio Castro Tá treinando Aí ele viu Eu montar lá Ele pegou E já passou um dia Ele me chamou pra mim Num bolão Que teve aqui Lá em São Paulo Em Pernápolis Eu vim com ele Eu falei Caíque me chamando Pra mim ia dar assim com ele Aí eu falei Ó É Aí Eu ganhei o segundo E eu ganhei o primeiro Eu já fiquei feliz demais Aí dois juntos Não Rodei na minha cidade Não rodei na minha cidade Não teve Foi na época da pandemia E aí não teve Entendeu Aí eu voltava Voltou pra trás Aí eu fui pros Estados Unidos Eu voltei pra trás Aí Foi Uma outra semana Teve outro rodei Desse campeonato Que eu falei pra vocês Na época de Vê Sabe Que foi onde que também Eu muntei muito Bem demais Todos os anos que eu muntei Muntei bem Todos os anos Aí Eu fui nesse campeonato Muntando Sempre entrando Eu tava sempre na final Sempre na final Sempre na final Aí eu ganhei campeão Nessa cidade Que eu falei pra você lá Em Porogá Tudo Ganhei campeão lá Aí eu fui em mais uns Três rodei só E acabou a temporada Sabe? Porque já foi em agosto Mas nesse ano Eu não sou no recorde Eu ganhei Foi de maio Até em Acho que em outubro Eu ganhei Acho que vinte e seis mil Ou sabe Eu acho que né Eu fiz a conta É Tipo assim Eu fiz fazendo a conta Sabe? Nem contei muito Que os bolas Já ganhei Aí minha mãe Já Sabe? Já ficou É Ela já Começou Já gostava Que tipo assim Eu falei Conversei com ela um dia Eu falei É isso que eu quero Ela só falou Põe nas mãos de Deus E só me incentiva Eu só quero isso Entendeu? Aí depois disso ela Tipo assim Nunca mais foi uma onda pra mim Sabe? Aí Viu a pandemia Aí nós ficou parada Fiquei só treinando 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 Aí veio esse ano agora E esse ano agora foi o ano que Que mais me O ano que eu vou levar Eu acho que ele É o primeiro ano Eu te pergunto Parece que a carreira dele E tipo Estamos aí dando né É porque Mas foi muito assim Eu nunca imaginava Que isso ia acontecer rápido Na minha vida Entendeu? Como foi Tudo rápido Eu comecei a montar em Bizeiro Aí já passou um dia Foi de Garronta Depois já foi de Boja Aí já foi Um ano Fazendo um ano Do dele assim É que toda etapa Que ele estava Tinha alguém Aqui Aqui E tipo Estava me lembrando até o Léo Tipo o Léo Tinha o cunhado dele E ia falando pra ele Você vai fazer isso Você vai fazer aquilo Estava me lembrando muito a história Isso A gente muito E falando de campeonato Você está no circuito Acho que uma velha agora É agora é E como é que você entrou lá né Foi o seguinte Foi um Foi Eu vim montando bem esse ano Desde quando começou Eu vim montando bem Aí eu fiquei cinco final seguida Quando começou No cinco Não ganhei campeão Mas era segundo Terceiro Segundo, terceiro, quarto Tem qual o circuito Era dos Rodeis abertos Era dos Rodeis abertos Ah Rodeis abertos Era dos Rodeis abertos Era dos Rodeis abertos Era dos Rodeis abertos Aí tinha o jeiro Não Aí tipo assim O Eduardo Eu sempre Eu conheci ele na cidade que eu ganhei lá, ele levou gols, sabe? Eduardo Castro, chama, e ele vende gols pro São Paulo. Ele mexe com genética, né? Aí ele faz genética lá e vende, tipo assim, tem um nome, né? Tem moral com o povo, né? Aí eu vim entrando nessas final, aí pegou, depois dessas cinco final que eu entrei, eu fui unir dois, rodei e já fiz sua abertura também. Tipo assim, sabe? Quando passou esses dois rodei, fui no outro da KGB e já ganhei. Aí ganhei campeão. Na outra semana eu já ganhei campeão de novo. Num campeonato agora que abriu lá no Goiás agora, a CGS Samba, sabe? É tipo quase no ACR, é tipo é bem igual, a mesma regra, sabe? Aí eu já ganhei campeão no meio. Aí eu ganhei, eu ganhei campeão, o Daniel Batis ganhou o segundo e o Duarte ganhou o terceiro. Eu falei assim, nossa, o Afonso tava, né? O galera tudo, eu falei, rapaz, você olha, o tempo tava roubando o meu bem. Ganhei campeão duas vezes seguidas e agora foi no meio dos caras do top mesmo, né? Afonso, Daniel Batista, os meninos dos caras lá e nem, né? Ganhei no meio deles. Eu falei, ganhei campeão no meio deles. Aí eu ganhei 10 mil nesse rodeio. Eu falei, olha, pra você ver que coisa boa. Quando eu cheguei na minha cidade na segunda-feira, eu tava meio cansado, sabe? Só fiquei meio, só quieto mesmo, sabe? Descansando. Quando foi na terça-feira, eu tava indo com a chaca lá, o Duarte Castro me ligou, esse cara. Eu te falei que me indicou lá no Rogério. Ele pegou e me ligou, chaval, tô te ligando, rapaz, me tá atendendo. Pô, eu pergou, sabe? Tinha seis chamadas dele. Aí eu fiquei até meio assim, preocupado sobre o que que era, né? Só que eu já tinha me falado antes que ia arrumar pra mim, entendeu? Nunca desacreditei dele, sabe? Mas tipo assim, eu falei, eu não vou perturbar ele, né? Eu vou deixar na hora certa que eu vou arrumar. Aí eu fui indo, fui indo, ele me ligou. Depois eu mesmo rodei de Vicente Novo lá, veio pra pra duas vezes, duas semanas em seguida, ele me ligou. Poxa, você quer ir no roteiro? Ele não rodei pra você, só porque lá começa amanhã. Você tem que sair hoje. E eu falei, Duarte, Nossa Senhora. Onde que eles rodeiam? São Paulo. Eu fui aqui o Tantana. Falei, eu fiquei doidinho na cabeça. Eu falei, mesmo? Aí eu falei assim, é sério. Duarte, eu acabei de levar meu carro pra oficina, pra arrumar. Como é que eu vou fazer agora? Eu já fui. Tava um robinho lá, eu falei, ô gente, pelo amor de Deus, me ajuda o Matuta. Quem vai me levar lá no Nesse Rodeio? Porque Duarte falou, vou ter que passar meus dados dentro de meia hora. E Matutando, Matutando, Matutando. Os meninos lembram de um menino lá, sabe? Porque era um amigo, nossa, ele é salvou a vida. Aí ele agora está mexendo com Uber, lá na rua, só para ganhar um dinheirinho, sabe? Aí ele pegou e me trouxe. Passei, Duarte, eu vou. Para falar que eu vou. Estou de jeito mesmo não arrumando, eu falei, eu vou. Nem que seja de onde eu saio agora, eu vou. Amanhã eu chego lá. Uma oportunidade dessa, você não pode deixar passar, entendeu? E eu estava com a cabeça boa, vim montando bem, ganhando campeão de semana, e eu falei, eu vou. Que mês foi? Foi, agora, que data que foi a Adamantina? Vamos ver aqui. Foi, na mesma coisa de Adamantina, não lembro se foi, foi em junho, acho que foi em junho. Foi em junho mesmo. Você está há quanto tempo, o seu juízo? É, foi em junho, né? Foi em junho que foi. E em junho? Aí, a partir dessa, aí ele pegou e falou assim, eu vou. Aí o menino me trouxe, aí no primeiro dia, já falei no voo, e lá, fiz a terceira maior da noite, lá, do Raspamento, né? Aí já fiz a terceira, lá no segundo dia, eu fiz a maior da noite. like a cowboy and this lonely cowboy's ride. I was born in Bowling Green, but I was raised down in Alabama. I get my pace hanging up on a stage, and I travel all across this land. Muito obrigado, não? Fiz a maior da noite, no meio dos caras, né? É. Aí, aí, um boi bem para uma boa, sabe? E eu falei, rapaz, seu pai, ele me se voe, fiquei feliz demais, sabe? Eu nem não vi de novo. Porque, tipo assim, onde eu sonhava em tal um dia, e as coisas vindo acontecendo na minha vida rápida assim, entendeu? Nunca estava que ia ser rápida. Boca aberta, né? Você sabe? Ou vocês queriam estar no circuito. Eu queria, sempre eu lá de casa, eu vendo, nem eu não estava ainda, mas via, sabe? Sempre gostei, igual eu falei para vocês no começo, sempre gostei de rodeio, de fazer descanso, vi os vídeos, aí, fiz a segunda maior da noite. Aí, no segundo, no terceiro dia, eu já fui destaque no meio, do lado do Jorge Carviera, porque no dia, né, fui destaque do lado dele, ficou uma visão maior, e ele era o, tipo assim, o cara, né? Aí ele foi destaque também. Eu já fui destaque, e eu fiquei, falei, nossa, rapaz. você olha para o lado, todo o lado dos caras, aí a Renona, aquele buracão, né, que a dama tinha, aquele trem grandão, falei, nossa, rapaz, eu fiquei bem, contente mesmo, sabe? Uma hora ali, meu coração estava acelerado, assim, aí foi, eu peguei, para ir nesse dois gols, e já entrei na final, com essas duas paradas minhas, sabe? Aí, na final, deu uma brecha, não vou olhar, mas como estava bem, emocionado demais, sabe? Apavorado, como está ali, não sei o que, entendeu? Aí, tipo assim, aquela pressão de você parar, entendeu? Eu tenho que parar, para não estar aqui. Aí, eu peguei, puxar a corda, aí meia de lado, porque até o Léo, que chegou ali, brincou, pô, você pôs a corda assim, cara, eu nem, eu nem tinha intimidade com ele, sabe? Aí, eu falei para ele, pô, por que você não me falou, moça? Aí, não, eu nem te conheço, eu falei, não, você tem que falar, ué. Aí, depois disso, nós viramos amigos, sabe? Aí, nós começamos a conversar, e tal. É, companheirão hoje. e hoje em dia, nós já, você entendeu? É bem um amigo, companheiro de rodeio, sabe? Aí, eu fiquei nos 10, sabe? Nesse rodeio. Aí, o Rogério pegou, nessa duas, nessa primeira etapa que eu fui, com essas duas paradas minhas, como foi, eu fiz bônus, já fui para 25º no ranking. Aí, na outra semana, não teve etapa. Era o rodeio da minha cidade. É de gelar. Não, aí foi esse ano. Ah, esse ano. Foi esse ano, aí eu montei. No ano passado, foi esse ano. Aí, eu peguei, e fui contar no rodeio. Primeiro dia, eu caí, o segundo dia, vim montando, o segundo dia, o outro episódio, bem no meu peito, sabe? E foi feio, rapaz, primeiro, a primeira vez que eu levei a mãe pavê, nesse tempo todo, eu levei a mãe pavê, aí, tipo assim, ela já, tipo assim, vir aquilo, né? E não, tipo assim, eu não fico lá, fazer seminha dentro da arena, sabe? Porque ele já pisou mesmo, eu já saí meio caçando, assim, eu parei no boi, e desceu, ficou meio marrado, da mão, Estava parando. Eu parei, na hora que eu fui descer, aquele, da mão ficou marrado, ele puxou pra debaixo, sabe? medo, aí, peito pra ele, ele pisou aqui em mim, aí, tá doendo demais, sabe? Eu entrei pro fundo dos bret, caçando a área, e o povo veio e foi me, me apavorando, sabe? Dando os parabéns, me batendo, e você não tava nem respirando, eu nem vi o que você tinha tomado pisão, com o ar, e eu falei, moço, olha que menino, eu tô vermelho, aí, parabéns, aí eu falei, tá doendo demais, tá doendo meu peito, tá doendo meu peito, na hora que eu não gosto nem, tipo assim, de falar, é ruim falar, né? Mas na hora do pisão, o que me lembrou foi quando eu fiz, Juliard morreu, vocês lembram? o Giladinho, foi na hora que veio na minha cabeça, o que foi bem, sabe? bem esquisito, foi na barriga, pegou aqui, Bem feião mesmo, sabe? E aquilo ali, os meninos que estavam lá no dia, eles falaram, nossa, eu achei que tinha pegado o seu pescoço, cara, falou assim, sabe? Aí foi, tipo assim, não me apalou, mas tava doendo demais, sabe? Fui no pronto-socorro, mas era o pronto-socorro, como é que era? É, se você tem o outro, você tá lá, foi lá, fez raio-x, não deu nada, eu continuei montando, só porque tomou injeção todo dia, porque tava doendo demais, e na outra semana, era a seis, e eu, é, aí eu vim, daí eu ganhei terceira vez, rodeio, montei no segundo dia, ao último dia na final, porque era cinco dias de rodeio, montei no segundo, até na final, com a segunda costela quebrada, como eu fui no pronto-socorro, que não tinha quedado, eu fui abrir, computador morre, né, fazer o que? Mas sentindo dor, não tem nada, mas tava sentindo dor demais, tomando injeção, todo dia, todo dia tomando injeção, pra ver se amenizava a dor, e tava lá, é muito frio, em julho, na época da pepórea lá, e faz frio demais lá, e eu acho que, trem para as quatro, mas o trem mais doendo, aí eu peguei na segunda-feira, acabou no domingo, na segunda, um cara lá que ajuda nós também lá, sabe, o espião lá, o Leonardo, ele pegou, e falou pro meu, você quer que eu arrume na prefeitura, tipo, você fazer uma, aquelas, tomografia, que fala, que vê tudo, né, por dentro, esses treinos, foi, não, eu quero, que eu não, não pude ir pra lá, assim, não, 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 é, eu já fui na primeira etapa, eu achando, tipo assim, querendo ir, sabe, mas como que eu vou machucar, pra chegar lá, não tá mal, e queimar eu, né, como que eu falo, que eu tô moscado, hipercavado, né, aí eu peguei, fui lá e fiz esse negócio, mesmo que na segunda-feira, e conversava, assiste, começava na quarta também, isso que me apertou um pouco, também, sabe, eu pensei, tem que ser hoje, porque eu tenho que sair amanhã, pra mim, né, comer longe, né, pra mim, na minha cidade aqui, é 700, às vezes, dá 700 e pouco, e sempre é longe, aí eles, fiz lá, deu o tal quebrado, eu falei, olha, tá quebrada, tem uma costela, e eu acho que eu não vou não, porque pra mim, e pra mim, não tá machucado, não vi, depois eu tomo uma pancada, pior a mais, que o médico falou, que era tipo assim, a costela que, onde fica, tipo assim, o pulmão que prende, não é que prende, é tipo assim, que protege ali, sabe, lá no, tipo assim, lá na hora, lá da, o papo, não achei, a tomografia aqui, sem dar pra ver certinho, sabe, que é onde que protege, aí eles pegou, e eu falei, não vou não, melhor não, minha mãe também falando no meu ouvido, né, já viu, quando não ia falar, a gente já tem que, a vez de Deus, quietinho, aí eu falei, não vou não, eu falei, vou ter que falar com o Rogério, porque ele já tinha falado, que eu ia, né, ele mandou lá pra mim, no meu BV, aí eu falei, Rogério, eu me choquei aqui, no meu de universidade, essa semana, o quebrê, segundo custalão, não tem como dormir no rodeio, tá doendo demais, falou com uma dor no coração, é, nem querendo falar, mas eu falei, sabe, aí ele pegou, eu falei, não, não, tranquilo, cara, tranquilo, pode ficar tranquilo, machucado, não compensa vir, nem vir, bom, 100%, é, falou sim pra mim, eu falei, não, é mesmo, aí eu lá de casa, vendo o rodeio, rapaz, nossa, querendo ir pro rodeio, querendo ir, não tinha jeito, aí eu falei, você quer saber, eu vou ficar só a semana parado, aí eu fiquei só essa semana, na outra semana era a Batear, depois de Assis era a Batear, aí eu peguei e já fui em Batear, muntei bem, fui até pra final, só caí na final, aí já somei mais pontos, aí já fui subindo, acho que eu estava em 25º, fui pra 22º, se não estou enganado, aí depois de a Batear teve, mas em outra etapa eu não entrei, mas aí eu vim sempre ganhando, igual depois de a Batear, eu ganhei 5º em Adamantia, de novo na Expo Verde, que teve, e depois foi em Pompeia, onde o Léo ganhou, aí eu ganhei 5º de novo, aí eu vim mais somando pontos, sabe, vim mais somando, aí quando foi agora, nessa outra etapa agora, na pica de Tupá, foi outro que eu falei assim, agora eu realizei outro sonho, que era entrar na primeira, foi porque tipo assim, ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí, ela tá aí, e agora eu jogou, aí foi aonde que eu falei, agora eu tenho uma, você tem um título de campeão, tudo isso aí, isso aí é um título de campeão, aí depois de Tupá, eu já ganhei, já muntei bem agora, eu quero até semana passada, agora já veio do poder, aí já tipo assim, dou cabeça boa, graças a Deus, vai para o próximo evento, aí agora o próximo é agora, começa quarta-feira agora, em, depois da manhã, depois da manhã, Oswaldo Cruz, aí já vai, já, ele vai para Tarumão, e eu vou para Oswaldo Cruz, vai ser duas, é duas etapas na mesma, entendeu, e esse separa, entendeu, é 15 na palma, 10 na palma, entendeu, e lista, vou só voltando, a lesão, você ficou com quanto tempo, você voltou, ficou uma semana parada, voltou com dor, aí eu voltei, com dor, aí o cara falou assim, compra um, é um, o Léo, o Léo que conhece o Xará, aí ele sabe como é que ele é, sabe, o Xará dele, ele é bem engraçado, sabe, tipo assim, ele é bem companheiro, sabe, ele incentiva, vem treinar aqui em casa, fiz, que tal, eu sou mesmo, é grande, eu fiz, aí mais de vez em quando, eu não vou, aí ele vem, vem incentivando, ele entende do Rodei, só porque ele é bem engraçado, caliente, sabe, a gente faz ele de toda hora, aí compra um bossa um bengu, eu falei, por que é isso, é um, eu batei um spray, bate que vai passar a dor, isso vai esquentar, vai passar a dor, aí eu comprei isso aí, é bom, sabe, aí eu vim montando, lá em Bateala, eu estava, o estudou do meu dia, vou falar para você, viu, nossa, fazer movimento, é que ele não tem um encontro com o voo, para passar minando, mas eu não estava na garra, assim, na raça mesmo, sabe, porque estava doendo ainda, mas eu não podia perder, quando ela estava vendo, com medo dos caras para trás, de não passar eu, porque tipo assim, montou até quebrada, não sabia, não sabia, agora não, só para essa, mas é o problema, quando você sabe, quando você sabe, tipo assim, você não pode preocupar muito com o ranking também, senão que ele tem ficando sua cabeça, tem que preocupar, tem que preocupar, parar no boi, entendeu, mas no começo eu não sabia disso, hoje em dia eu já entendo que é assim, entendeu, mas é normal, você entra na pressão, ela fica com o que você pensa, isso eu tenho que fazer ponto, mas parar no boi, é a mesma coisa, isso é verdade, aí eu peguei, vim com aquilo, você entendeu, eu não posso deixar passar, porque como eu não vou, ele vai subir o que está, para trás de mim, então eu vou desse jeito mesmo, vou machucado, e vou embora, aí eu fui, não tem bem, e agora eu estou aí, graças a Deus, Deus está, nossa senhora, só benção, só benção, na minha vida, esse ano, foi o ano que eu, acho que eu recordar, acho que para sempre a minha vida, sabe, foi onde eu realizei muitos sonhos, eu estou realizando, vou realizar mais ainda, você está fazendo muito rápido, eu acho que nossa senhora, esse ano foi o melhor da minha vida, esse louco, o dia que eu vou mudar no bolário, ele marrou, acorda aqui, moço, naquele boizão, não chega aqui, né, aquele bicho marrou, aqui senta, esse cara está maluco, vai, eu vou só virar na esquerda, que é tipo assim, como aquela, tipo assim, eu dou tarago, tipo assim, e o sério também, tipo assim, ela me apeleteu, ficou me apertando, pai, no começo lá, sabe, aí tipo assim, eu vi, que a cor estava ruim, mas eu fiquei naquela pressão, de soltar logo, fala galera, passar aqui agora, para agradecer, a hamburgueria de casa, que está mandando aqui, essa refeição maravilhosa, para a gente, o que a gente tem aqui, Thayner, aqui é um combinado, de dois hamburgues, com batata frita, cheddar, e o aminho, o aminho, sensacional, bom, eu vou conhecer aqui, que ela vai comer daqui a pouco, né, que eu usar hambúrguer, eu vou deixar meio de lado aqui, mas, o nosso atleta, não é muito do físico, mas come, pode comer aí galera, vocês podem comer espelho, para ver, agora eu vou entrar também, vamos lá então, boca cheia, boa fala não, quantas etapas você ganhou esse ano, esse ano ganhei, contando até antes, do circuito Rancho Primável, tem que ser ganhou de campeão, esse ano, esse ano eu ganhei, três campeão, três campeão, e final, quantas, final, não, foi, não, foi dez etapas, no começo, quando eu fui, sabe, eu fiquei meio assim, meio, tipo assim, eu sou bem brincarão, sabe, quando eu pego intimidade, eu brinco, sabe, aí tipo assim, a gente tem que ficar bem certo, né, não vou chegar, não vou chegar, não vou chegar lá, não vou chegar, todo mundo assim, tipo assim, não conhecia ninguém, né, aí eu fiz amizade com o menino, o, o, o Duarte, Samuel, que é brincarão, ele é um moleque demais, ele já começou, fez amizade comigo e tal, aí ficou assim, devagarzinho, eu fui, tipo assim, fazendo amizade com ele, né, mas hoje em dia, graças a Deus, eu tenho que todo mundo, sabe, todo mundo, todo mundo, todo mundo, é tudo, aquela união mesmo, sabe, mas deve ser bom, não, mas deve ser bom, e que que você mudaria no rodeio hoje, que que você acha, assim, tinha que melhorar no rodeio, hoje em dia, o peão é muito valorizado, né, tipo assim, igual, pra cá, pra cá, a comissão organizadora, eles ainda, tipo assim, dá um alojamento pros peão, dá comida, entendeu, mas lá mesmo, lá na minha, lá mesmo faz isso, é o ser por si, se você não tiver um patrocínio, pra ser, tipo assim, pra você manter você na sua semana de rodeio, você só vai, você não vai no rodeio, entendeu, pra você, qual que é o rodeio mais importante, que você já participou até hoje, o mais importante, o mais importante foi ali na cidade, o homem ali lá, é, o mais importante, dentro de casa é sempre, dentro de casa, né, e eu, tem muito peão lá, muito no rodeião não, tem, tem um, tipo assim, o amigo meu lá, que, tipo assim, na época ele já não tava, no começo mesmo, eu não tinha amizade com ele, entendeu, nós já jogámos bom, não mais intimizados com ele, ele é bom no boeteia, sabe, ele nunca não boeteia, aí ele pegou e viu que eu tinha, depois dos meninos já ter, já posto eu nos bezerros, nos garrotes, eu tinha uns garrotinhos, uns garrotinhos assim, mas erados, sabe, ele começou, pegar eu, fazer o tipo assim, você vai ser meu robô, você que era mais durinho no boi, né, você vai ser meu robô, aí, ele veio, veio, veio comigo, e quando foi, aí ele veio, eu sou da universidade, igual 2018, ele ganhou lá, ele ganhou, isso é muito, e em 2018 eu não tem, então eu falei, você que eles viram eu, eles viram eu, aí no outro ano, eu peguei, que foi o outro que eu falei, eu sei que foi o mais importante, sabe, porque tipo assim, foi o segundo ano que eu não tem, mas, eu não dei bem, sabe, é um aquilo, que calor é diferente da cidade, tá, a gente sabe, é indicada, e é aqui, bancada, lá o povo lá, eu vou falar para você, quase desmonta aqui lá, cidade pequena, lá, assim, tem, acho que é, 28, a gente mora, que é 22, né, acho que é 28, a gente mora, é, 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 e qual motivação você tem, como está em tudo assim, ai, motivação que eu tenho, é, tipo assim, dá uma melhorada para a minha, minha mãe, que foi ela que me criou, entendeu, se hoje em dia, eu e tem um casal, eu e minha irmã, não sabe, aí, tipo assim, igual ao, na moda do outro, minha mãe, você foi, entregou para a prefeitura, sem escola, né, aí, eu e eu não sei, não vou mudar, e de nossa lá, rapaz, eu acho que todo mundo quer uma melhor para a família, né, todos, eu vejo muitas entrevistas, todo mundo fala quase a mesma coisa, tipo assim, de dar uma melhorada para a mãe, entendeu, e é isso, é o certo, entendeu, igual eu sou, até porque, tipo assim, fui ligado sem pai, entendeu, só ela que me criou, então, ela foi meu pai e minha mãe, aí, então, eu faço as coisas assim, primeiramente, para Deus e, e para nós lá em casa, entendeu, que mora só eu, ela e meu sobrinho, né, então, é só eu faço, para nós, a minha, e você carrega onde você vai, só o pedido bem dela, vem dela, é bom que mais isso aí, mas, e é pouca gente que sabe que é por, por, o pessoal vai saber, vai saber o que é de outra coisa, eu também, o que eu achava, qual que foi sua melhor montada, aquela que você tem garra mesmo, você tem orgulho, aquela que você mostra, que só amanhã é uma maior, é aqui, eu tenho uma, eu gosto dessa do titano, que foi lá, da Amantina, eu gosto dela, mas tem uma que, que foi em Campo Limpo, e não está, não guarda a parte, eu vou falar para você, como é que eu não vou, você encontrou, sabe, mas foi uma, só porque eles me deu zero, sabe, mas foi a montada, foi a amostra do 12, aí, mas ó, tipo assim, não precisava, daquilo, entendeu, mas, eu falo o que, juiz é juiz, e o touro que você fala, meu amigo, não quero nem de brincadeira, no sorteio, qual que é o boi que você acha, que não dá para pegar não, tem aquele elemento, tem mania, sempre os mesmos, é o termo mesmo, é o termo mesmo, é o termo mesmo, é o termo mesmo, para mim, eu acho, é o termo mesmo, tem meu, e qual que é a sua rotina de treino, você tem uma rotina de treino, é tipo assim, igual eu falei para você, igual, o cara lá me incentivou muito a fazer físico, mas eu nunca fui de fazer físico, eu gostava mesmo, era de praticar mesmo, não dá no boi, sempre não dá no boi, eu vim fazer físico agora, que esse cara lá, ele pega no meu pé, tem muitos anos, também, desde quando ele me conheceu, que se eu já estava montando o seu rodeio, ganhando o prêmio, eu faço, vem treinar aqui, tem que preparar seu corpo, e é mesmo, é verdade, mas o que? 69 quilos, 70, 71, nessa faixa, 69, 71, aí ele, aí ele pegou, e me explica, fala, vem treinar, você é sem vergonha demais, você precisa pegar um físico, e tal, não sei o que, a resistência que ele fala, sabe, aí, é mesmo, mas aí agora, eu comecei, aí sabe, depois que eu vim pra cá, porque tipo assim, a gente não pode, é igual agora, tipo assim, voltar no circuito, acho que não era, você tem que estar preparado, entendeu, tem que estar preparado, você não pode estar, é, profissional, é, eu fui enxergar isso agora, entendeu, antes eu não enxergar, eu gostava de minério, isso é preciso, você estuda, pai, eu estudei, foi o seguinte, tipo assim, comecei a montar, eu já comecei a ficar relaxado, na escola, é, vim estudando, aí eu parei, como eu estava, foi em 2017, quando eu parei, estava, em toda semana, nos rodeios que eu te falei, em um mês, aí depois ia só, terça, quarta, e às vezes quinta, às vezes, não ia segunda, porque chegava, né, aí a diretora, ela chegou em mim, Carlos, você, acho que, ela não sou, não me engano, se você tiver mais, tanta solta, lá, não lembro a quantidade, você vai, você vai reprovar, eu falei, não lembro, eu falei, o diretor, então, não vou falar com a minha mãe, ela não vou ouvir mais, não, você não está gravando, na época, eu ainda era de menor, ainda sabe, porque minha mãe tinha que ir lá, porque eu era de menor, né, aí ela pegou e, você não me emancipou, nunca? aí eu me emancipou, porque na época, não precisava, igual, tipo assim, precisava, quando eu rodei profissional, eu ia, sabe, era um rodeio mais aberto, mais, tipo assim, mais tranquilo, eu não tinha aquela, tipo assim, igual, tem que fazer o seu mesmo, aquela nojeira, é, que eu não fazia, aí, foi ótimo, que foi bom mesmo, isso mesmo, ou, você tem, não fala pra mim, é um defeito seu, e uma qualidade do rodeio, uma qualidade, é difícil falar qualidade, é, porque tu não fala o defeito primeiro, defeito, talvez é porque todo mundo fica falando, é, mas é difícil, mas hoje eu acho que vai te erogiar, agora vem te criticar, todo mundo tem um defeito, mas eu da mão do outro, eu não tô recordando, você não, na contra, o que que é, não, você é boi na mão, na coelha, tipo assim, no boi, né, no boi ali, o que te acha que você tem, é, nem na personalidade da mão, não, na personalidade, tipo assim, igual, na contramão, às vezes, igual, muitos falam que eu muito bem na contramão, sabe, mas eu acho que eu muito mais na mão, sabe, na mão, dependendo do boi, eu acho que de contramão, tem que ir, tem que ir, tem que ir, igual, pra lá, os boi empurram muito a garupa, sabe, empurram assim, muito pra, tipo assim, tacando a corda, não tem muito esse de rodeio, não, no seu região lá, na sua cidade, lá, lá tem, lá tem, igual, pra cá, que é lindo de boi também, agora, tipo assim, acho que pra todo peão, é, o boi, sai, de prancha, em trem, aquilo, e o cara, fala pra você, eu não gosto nem, eu gosto nem, tchau, não, 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 tem de rua mesmo, e o que que você faz de segunda a quarta, segunda a terça, quem que é o cara, se faz o rodeio, ah, tipo assim, sobra tempo? é, semana inteira, é, 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 vamos, 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 viajar, mais de madrugada, cada um rodeio, eu vou embora pra casa, aí chega, você dorme, tem mais um menino, dá almoço, aí depois eu vou ficando, vou lá, nos amigos meus, na chaca lá, vou, aí eu, mas eu tamo lá, a primeira coisa que eu faço, é, tipo assim, vamos por se eu chego sábado, domingo eu vou na igreja, domingo e terça, é o dia que eu tiro, tipo assim, pra ter um momento com Deus, a gente, tipo assim, a gente, tem os momentos de divertir, tem os momentos de coisa, mas, voltando lá atrás, você colocou Deus na frente, fala, tipo assim, é, se a gente pedir alguma coisa, tipo assim, no nome do Senhor Jesus, ele nos daria, entendeu, então a gente tem que pôr Deus, em primeiro lugar, pras coisas, pra sair na vida da gente, então essa parou, eu carrego, eu comi de sempre, e lesão que você teve, foi sério mesmo, foi da mão, foi da mão, mas a que mais me prejudicou, que mudou o meu estilo, foi o meu ombro, o meu ombro sai fora? foi num treino, porque eu sempre, como eu falei, treinar, os caras falavam assim, pra mim, tchau lá, eu não treino, você já sabe, você já sabe, montar do boi, não treino, e eu, não, vou treinar, vou treinar, eu vou treinar, eu quero dar, e os caras falam, moça já sabe, montar do boi, precisa ser, ficar nessa loucura treinando, tiver treinando, todo dia, eu nem montava no boi, mas treinava, sabe, gostava de treinar, e tal, e aí, eu fui num dia, lá no treino, fui, eu acho que, eu nem pulei fora, não, o boi foi pra me derrubar, sabe, pois eu de bola, eu fui pro lá fora, eu caí esticado, assim, sabe, aí, como o empate no chão, sabe, o chão tava meio duro, aí, isso aqui, tipo assim, desceu, sabe, quando eu fiz força pra levantar, eu não dei conta de levantar, e eu caí de novo, aí eu, só que quando eu fiz força, o negócio estralou, sabe, no que estralou, eu caí de dor, tava doendo demais, depois disso, é, nunca mais, o meu estilo era, era muito bonito, sabe, se prender, de contramão, para a mão, o boi para a frente, era só com ela, hoje em dia, eu muito mais assim, meio, defendendo, como foi o jeito que eu aprendi, defender, pra não doer o braço, eu devo ter mudado desse jeito, sabe, então até hoje dói, não, hoje não dói mais, mas eu não dou conta, agora não volta mais, o jeito que era, mas eu, tipo assim, eu falei, ah, tô mudando bem, pra que eu vou querer voltar atrás, né, se tivesse mudando mal, tinha que dar um jeito, mas, tá bom. As perguntas dos fans, do Zan, Shabbat, Shabbat, eu fiquei meio surpreendido, ontem mesmo, ontem mesmo, ontem mesmo, eu vou fazer perguntas aqui, mas leva a mão, às vezes as pessoas perguntam, porque não acompanham, às vezes as coisas, as perguntas do Zan, aí obrigado, e a galera que tá sempre perguntando aí, tá, isso aí é a motivação 100%, hein, continue, o Marquês Alves, que já todo, todo o ponto de calça, ele tá sempre interagindo, Marquês Alves, produtor, você já montou em Barreto? Não, nunca montei, é um sonho que eu tenho, Deus vai me abençoar, eu vou acabar minha temporada, esse ano, não vou achar que uma velha, não tá bem, no ano que vem, continuar com o êxodo, e no Barreto, foi próximo. Agora já tem barcado, mas é só, se é de rodeio NA, qual a sensação de estar um dos melhores campeonatos do Brasil? Ah, a sensação é só a gratidão a Deus, por ele ter me ajudado a chegar até aqui, né, tipo assim, como eu falei, acho que todo sonho de um peão é estar lá, né, tá no meio dos, dos leões, vamos ver, agora é ser um também, agora hoje em dia a gente estar lá no meio deles, e ser como eles, entendeu? É, a melhor coisa que aconteceu na minha vida, assim, de oportunidade de campeonato, foi essa, de estar lá no segundo ano de maré. Ai, que bom demais. Ó, Paola Beatriz fez duas perguntas, com quantos anos veio a ideia de montar? Essa é uma. Foi com 15 para 16. Começou com 15 para 16 anos. Isso que veio à vontade. Senhor peão, sempre foi seu sonho? Não, nunca foi meu sonho, tipo assim, você não pensava, não pensava em, está onde eu estou hoje, sabe assim, igual, falei que você gostava de jogar mole, então eu queria ser jogador de futebol, porque eu não sou, eu queria ser jogador de futebol, e tipo assim, igual minha mãe, gastou muito dinheiro comigo, pagando, escolinha, para ganhar, investindo, você não é, eu gostava, porque eu vou te falar, eu era muito imperativo, sabe, quando eu era mais pequeno, aí ela pegava e botava meu taekwondo, isso que era mais energia, vai ter mais energia, aí eu, se não, eu gastou dinheiro comigo, eu fui até, eu fui fazer terra, eu vi na nova, sabe, só porque a hora que eu ouvi que não, tipo assim, ela falou, ah, André, você vai ficar gastando dinheiro com isso e tal, você entendeu? Sei lá, um ano soube esperar também, mas não era isso que Deus tinha para mim, eu tinha preparado. Se não fosse o rodeio hoje, você ia estar, o que você acha que você estaria fazendo isso? Se não fosse o rodeio, ah, eu acho que se eu não tivesse estudado, ia estar lá, já era a pessoa rodeando. Ó, escurinho para o fighter, qual o maior rodeio que você já participou? Essa pergunta eu já fiz, né? Não fiz já? Mas, acho que, mas pode responder, escurinho perguntou, qual foi o maior rodeio que você já participou? o maior rodeio que eu fui, foi agora que eu estou indo para o circuito, foi agora que eu estou com eles aí. Eu estou lendo que eu estou rindo, vamos lá agora. Eu estou com medo. Você vai falando, você conhece os nomes, Lucas Moraes. Lucas Moraes? Não estou recordando. De Chaval, é o competidor mais arregaçado. Ah, eu não vou nem falar o nome disso, senão é zoeira. É. É. Ele mandou aqui. Eu tenho a chance de Chaval, é um competidor mais arregaçado. É, eu andava com a boiada lá, sabe? Sempre nós estávamos juntos, eu andava com um, andava com o outro, sabe? Aí sempre nós estávamos juntos. E é que é lá. Aquela zoeira. Zoeira, é. Aí agora que eu estou aqui, a hora que eu paro no esboa, eu faço, o bicho vai ser arregaçado. Eu mando direto. Pedro Vitor Brandão. Pedro Vitor Brandão? Ah, eu sei o que é. Por que Carlos André é chamado de Mapa na Testa? Ah, esses caras, esses caras é tranqueiro. Olha o que o cara vai perguntar. Os caras, os caras me deu pra não sei o que. Por que ele tem que falar? Você está zoeira mesmo. Os caras, os caras é tranqueiro. Olha o que você vê, como é que é o negócio. Você não é, entendeu? Aí, tinha tanto lugar, como assim, a gente é menino, você vai brincar em areia e tal, mandar salto na época, nós mandávamos salto lá, só perde o cara. Tinha areia lá, só porque aí, nós mandamos salto lá, e acho que, acho que todo mundo lá, que estava brincando lá, nessas carinhas, estava lá, pegou, sabe, aquelas feridas, micosas, que dava? Vai dar micosas bem na minha testa. Você não acredita mesmo? É, 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 na minha testa. Aí, como ela secou, até que tem uma manchinha bem pouca hoje, sabe? Mas fica uma mancha, não. É, aí ficou mancha, ficou muito, ixi, tem muitos anos. Ela foi lá atrás, né? rapaz, eu tinha uns nove anos, nove anos, oito anos, por aí. Aí, tem como esse aí, que como ela secou, ficou uma bola, uma mancha, uma seca, não é uma mancha. É, agora eu tinha um mapa, não sei o que. É. Aí, rapaz, olha. O Anderson Alves, vai para os Estados Unidos ano que vem, Chavó? Ixi, esse aí é só Deus mesmo. Vai de jeito que tá o treino rápido, na vida do homem, vai saber se o ano que vem não tá pra lá. Eu acho que todo peão sonha em estar no campeonato bom, que é o circuito, e ganhar Barretos e ir para os Estados Unidos, né? Sim. Acho que todo sonho. Isso é uma coisa agora que eu vou lutar pra isso, pra estar lá assim. Pra estar lá dentro. É. Yasmin Silva, é alguma coisa sua? Não. Não. Você não é casado? Não sei quem que é, não. Como está sendo esse novo ciclo na sua vida? Eu amo você. Ô, eu vou... Fão, é fã, depois você pesquisa, pô. Como está sendo esse novo ciclo na sua vida? Eu amo você. Rapaz, esse ciclo aí tá meio a minha vida agora, porque, tipo assim, é igual, sempre, como ela tava falando, as coisas vêm acontecendo, a gente nem acredita que tá acontecendo, as coisas que a gente sonhou, então, tipo assim, é uma coisa que, nossa, eu tava maravilhoso, né? O vídeo só tem que ver esse aí mesmo. Só no roteiro ou no amor? Não, só no roteiro, vai que a minha. Ó, o melhor que eu cheguei pro final. Webberton Rex, qual foi o motivo de ser prostituto dos trovão? Eu não entendi essa ideia dele, não. Isso aí é conversinha dele, não sei o que pode. É mesmo? Ele mandou só duas vezes, pra mim, pra me perguntar de você. Isso aí é onda dele, o Bertão, você tomou cuidado, vai pra que você liga e fala. Vai que? Vai cair, você? É. Parece que você ajudou, eu vou completar a frase, com a parrita de mim, né? De eu que fala. Malandro, é o Hortão, malandro. Deixa eu parar na cadeira, dizendo que ele ia vir aqui, pra eu ficar fazendo graças. Se ele é, hein? Rapaz, eu sei bom, eu vou fazer um boete. É, é, eu vou fazer um boete também. Rapaz, agora, foi só isso mesmo, finalizou por aqui. Agora, pra nós finalizar mesmo, tem aquele brindizinho, certeiro, pega aí, pega lá em cima, não. Aqui também? É, não, copo, lá, a bomba, e isso aí, e esse virado a garagem do Tereré? Garage do Tereré, patrocinando nosso podcast aqui, dando uma lembrança pro nosso competidor aí, Obrigado. Parabéns pelo presente, e muito obrigado por ter vindo, cara. Foi um prazer imenso receber você aqui, você vai voltar de novo, né? Você não quer mudar a hora. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, e tipo assim, igual, é bom a gente, uma hora, tipo assim, igual, contar a história da gente, né? Porque às vezes, igual eu falo, eu tenho um sobrinho lá, é o meu sobrinho, igual esse dia eu até postei um vídeo, sabe? A gente acha que eles não sabem, eles sabem, você entendeu? Eles chegam lá e já falam assim, titi, titi, não tá boa, não tá boa, já começa a pular, sabe? eu tava sozinha, eu tenho que ficar na rana, aí vem o heitor e tal, a gente fica na rana, eu pular, sabe? Eles são tipo assim, eles ver, eu, você entendeu? Isso, então, tipo assim, a gente acha que não é, alguém que espelha na gente, né? O que você falaria com o seu sobrinho, com a sua mãe, desse momento que você tá vivendo, de tudo que você passou, das coisas, sua mãe ter criado você sozinho, agora vamos fazer uma lembrança de tudo que você falou pra nós aqui, do, 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 do chaval lá do começo, dos meninos que apoiou, veio a sua mãe, você teve que dar uma parada, ela melhorou, você se apegou mais a Deus, e essa, seu sobrinho, o que que você falaria pra eles, hoje, vendo tudo que você passou? Ah, hoje eu, na mão do outro, eu ia agradecer a mãe, por hoje ela tá me incentivando, A, a, a fazer o que eu gosto, que é isso, é algo que eu mais amo fazer, acho que é, eu não ia fazer por fazer, tem que ter amor pra fazer, porque é um tipo de ser um esporte, mais perigoso, então você vai fazer, você falar assim, ah, só porque, vou fazer só pra falar que eu sou piano, então isso aí, não adianta o cara entrar dele, mas eu ia só agradecer mesmo, tipo assim, todos me ajudaram no começo, igual eu falei, sei lá do Fábio, que foi onde eu peguei o time do boi mesmo, entendeu? Agradecer todo mundo que me ajudou, né? Igual aí, tipo assim, eu tinha um, tem um primo meu lá, que mora no Aras lá, eu ia lá, tipo assim, e as vias, eu não tô fazendo as montadinhas, né? Mas, tipo assim, eu acho que, e as vezes, nunca achou que eu ia chegar onde eu tô, né? Nem você? Nem eu também imaginava, né? Lógico. Aí, e eu vi, não, não vai te dar uma atralha, ela vai abrir uma loja, e não vai te dar uma atralha com o nome da loja. Ele falou assim pra mim, Ele falou assim, Eu falei, mesmo, Renato, é, ela vai te dar uma atralha, eu falei, não, então tá, então, eu fui produzido, depois eu não sei escolher a atralha, foi igual eu falei pra você aqui, eu sempre, tipo assim, espelhei no boquinha, né? E eu quero atralhar igual a dele, na época era daquela da Biway, sabe? Aquela amarela, tipo assim, as coisas amarelas, né? Só porque, tipo assim, não veio que as Biway, veio só com as coisas da loja, mas era preta, com as coisinhas amarelinhas, Do jeito que você queria. A gente foi, me agradecer a ele também, por até hoje, ele tá me ajudando, essa a loja lá, Espaço Lise, hoje em dia já tem um patroço, um pouco a patrocinar mais, né? Pode falar também, agora é só Espaço Lise. Agradecer também, a dos humildes, a boiada lá, em MW Bulls lá, que o meu amigo Fininho, que é um, me ajuda demais, a loja do Renato, Espaço Lise, a Fernanda, agradecer o Eduardo em Cacheta, o Eduardo Castro, por ele ter me indicado, e hoje tá aqui, onde eu tô hoje, aqui no circuito da Chibavela, graças a Deus, nunca esqueci disso, vou levar pra sempre. Agradecer a todo mundo, minha família, minha mãe, todo mundo mesmo, que fica torcendo o meu, igual você falou, os fãs ali, todo mundo. E os fãs, os fãs onde que eles vão, ter notícia sua? Faça o seu Instagram pra galera aí. Carlos André Oliveira, eu vi no Instagram, segue lá, acompanha aí, acompanha o dia a dia, do DJ. Como diz o Leo. Galera, esse foi mais um podcast, obrigado aí, pra ter assistido até o finalzinho, se você tá gostando, dá um curtir, compartilha no Instagram, no WhatsApp, manda o grupo da sua família, faz o povo assistir, não é preciso de vocês, tá? E se inscreve no canal aí, um agradecimento meu aí, de vocês. Gente, muito obrigado, obrigado aos nossos patrocinadores, que estão acreditando, confiando na gente, e os nossos amigos, estão nos apoiando, e dando uns feedback bacanas, contando com vocês sempre. Obrigado. Falou galera, até mais. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.